A liderança do PRB na Câmara dos Deputados, com a presença do líder, o deputado Celso Russomano, recebeu na tarde desta terça-feira a bancada feminina da Casa, para apresentar as novas deputadas federais republicanas eleitas para este mandato. Rosângela Gomes, do Rio de Janeiro, eleita com 101 mil votos, é também coordenadora nacional do PRB Mulher, e a Tieron, da Bahia, eleita com quase 117 mil votos. É o que nós propusemos quando viemos para cá, defender sobretudo o interesse das mulheres, e isso nós estamos conseguindo fazer no nosso segundo dia de parlamento. Então eu acho que o PRB é isso, defende o nosso povo brasileiro e sobretudo a bandeira feminina. Eu penso que agora nesse momento, já que tramita nessa Casa um projeto que eles consideravam inclusive polêmico, que era o de assegurar na cadeira das Casas Legislativas a participação da mulher. Eu estou aqui pelas cotas, entendo que esse é um instrumento importantíssimo, mas a gente também já verificou que isso não é tudo. Tanto não é que não corresponde a essa maior fatia da sociedade dentro dos parlamentos. Então há uma necessidade de equiparação e através dessa equiparação, assegurar que essa mulher esteja tendo uma cadeira dentro dessas Casas Legislativas. As duas parlamentares integram a colocação dos 15 mais bem votados no Estado. Essa foi a primeira reunião da bancada feminina que abriu a legislatura. No encontro, discutiram também a luta pela ampliação da mulher em decisões políticas. Legenda Adriana Zanotto